Olha, se você tem o costume de atender o telefone, mexer no rádio enquanto você dirige, olha o que aconteceu com esse motorista. Ricardo Pereira vai trazer os detalhes. Bairro Uberaba, você consegue perceber ali atrás um Fiat Siena tombado, veículo com placas de cambé, bateu contra três veículos estacionados depois de o motorista ter perdido o controle aos guardas municipais. Ele disse que isso aconteceu no momento em que mexia no rádio. A gente percebe o pessoal avaliando o prejuízo por aqui. Apesar do susto, ninguém se feriu. O condutor do carro está nesse momento recebendo atendimento médico, mas deve ser liberado em seguida. Aparentemente, ele está normal. Ele ligou ali que foi operar o rádio do carro e na extração ele acabou perdendo o controle. É um recado, né? É para você, quando estiver dirigindo, sentir a tentação de mexer no volume do carro, você lembrar dessa imagem que eu acabei de mostrar aqui para você.